E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Chega mais uma receita aqui para o Pilotos de Fogão. Hoje uma receita dupla, digamos assim, de um lanche completo para você. O que vai rolar? Vai rolar enroladinho de salsicha e maionese verde. O pessoal pediu para fazer maionese verde aí, teve uns pedidos aí nos comentários. Então hoje vai a receita da maionese verde. E um enroladinho de salsicha fácil, nem tem que fazer massa não, você faz com pão de forma e tal. Fica uma delícia, vamos lá, vamos para a receita e faz aí o que é facinho. Pois é, para fazer nosso doguinho aqui, ou sanduichinho de salsicha, o que a gente vai gastar? Salsicha, queijo cheddar, daquele de pacotinho e pão de forma sem casca. Aí esse aqui tinha casca, eu arranquei e pronto. Só essas três coisas que a gente vai fazer o nosso sanduíche aqui de salsicha. Então para montar o sanduíche, a vontade é que não tem coisa mais simples. Eu vou pegar um pão de forma e eu vou ou amassar ele com a mão assim, entendeu? Amassar ele todo, para ele ficar bem achatado, olha lá, está vendo? Bem, uma solinha mesmo, ou eu posso até usar um rolo e amassar ele com um rolo assim. Amassei meu pão de forma, eu vou colocar um cheddar aqui, vou pegar a salsicha e vou enrolar aqui. Viu? Está pronto, está enroladinho já o meu pão com cheddar dentro e a salsicha. Assim que eu fizer isso, com quantos eu bem entender, eu vou colocar no tabuleiro e assar por 20 minutos. Vou dar uma pré-aquecida no forno e assar por 20 minutos os meus sanduichinhos aqui. Vou fazer os meus, já já eu te mostro assado, assim que sair do forno eu mostro assado. Mas enquanto isso, vamos aprender a fazer uma maionese verde muito gostosa. Presta atenção também que é muito fácil. Pois é, para fazer nossa maionese verde aqui, enquanto assa nossos enroladinhos de salsicha, vou pegar um processador, você pode usar um liquidificador ou um mixer de mão, que é até melhor. Vou colocar leite, lembrando, hein? A quantidade de ingredientes vai estar anotada aí na descrição do vídeo. Então, só você olhar na descrição que tem a quantidade de cada um. Eu vou colocar óleo e eu vou colocar sal, alho e cheiro verde. Vou colocar aqui e vou colocar mostarda. Vou fechar e vou bater para sentir a consistência disso aqui. Depois que eu bati um certo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou destampar e vou ver a consistência que está. Aqui, ó. Se tiver assim muito líquido ainda, está vendo? Que ainda está muito líquido, o que você vai fazer? Vai fechar e a gente vai usar mais óleo, que é o que vai dar a consistência. A gente vai colocando mais um pouquinho de óleo aqui, ó. Depois que eu coloquei mais óleo, coloquei mais óleo e temperei com uma colher de chá de suco de limão. Eu vou estar anotado aí, viu? Aí que eu coloquei óleo aqui, a consistência que está agora, está vendo? Consistência de maionese mesmo, ó. E está pronto. Isso aqui é rapidinho. Agora é só esperar o nosso enroladinho sair do forno e aproveitar com esse molho. Pois é, acabaram de sair do forno então os nossos enroladinhos aqui, ó. Está vendo? O cheddar derrete dentro do pão de forma e fica muito bom. Está aí uma dica de lanche excelente, o enroladinho com a maionese verde, ó. Viu só? Está pronto aqui o nosso enroladinho com a nossa maionese verde, ó. E aí você pode ficar à vontade, esse delicioso enroladinho de salsicha com cheddar e maionese verde, beleza? Bom, valeu, obrigado pela audiência aí. Quem estiver assistindo pelo YouTube, dá aquele joinha, dá aquele gostei aí para fortalecer nessa divulgação para a gente. Se inscreve no canal para ficar sabendo das novidades. Quem quiser entrar em contato, blog pilotosdefogão, arroba gmail.com Ou se não no Facebook, pode procurar lá pilotosdefogão. Pode seguir a gente no Instagram também, pilotosdefogão. Ou ainda no Twitter, arroba pilotosdefogão. Valeu galera, pilotosdefogão.com.br Tchau. Tchau. Tchau.